E a produtora cambojana Sastra Filme divulgou aí a sua mais nova produção, pra quem não sabe o Camboja tá trazendo ali algumas produções que não tão sendo tão badaladas, não tão sendo tão conhecidas, mas a Sastra Filme sempre tá entregando aí uma produção BL pra o seu público, vem comigo pra saber um pouquinho mais sobre essa nova produção. E no dia 22 de novembro, pode marcar aí na sua agenda, teremos uma nova produção cambojana, essa produção será ali disponibilizada pela Sastra Filme, no aplicativo da Sastra Filme, ela vai chegar aí pra agitar a plataforma e vai trazer fortes emoções. Na trama, nós iremos conhecer o Alex, que é o pai solteiro e dono de uma cafeteria, que acaba contratando o Sam, que vai ser como um babá pra sua filha pequena. O que parecia ser uma simples ajuda na rotina do Alex, se transforma em algo bem mais complexo e emocionante, e a presença do Sam vai fazer a vida do nosso Alex ficar de cabeça pra baixo. Marca aí na sua agenda essa produção, ela estará disponível no dia 22 de novembro, na Sastra Filmes, mais especificamente em seu aplicativo. E se você gostou dessa notícia, deixe aqui o seu like e compartilha com seus amigos, e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você gostou dessa notícia, deixe aqui o seu like e compartilha com seus amigos.